Música Meu Deus, minha vida é uma cabrocha Que tem no peito um coração Ali é que eu tenho meu altar Pra rezar toda minha devoção E quando ela passa e vai-se embora Me dá uma vontade de chorar E peço pra minha rosa senhora A cabrocha pra mim no seu altar Meu Deus, vou a venha pedir a santinha E a cabrocha só vem a ser minha Mas se a santa não querer Vou apelar pro canjere Eu vou conversar com o meu pai de santo Para a cabrocha prender ao meu lado E se o santo também não quiser Vou matar a cabrocha Vou ficar engraçado E se o santo também não quiser A CIDADE NO BRASIL